O Jesus, tu és o froto, a mais bela flor Maria, o jardim por Deus plantado, que a todos para a filha, pode voltar nossos olhos, porque pelo nos vacinas, o carmelo nos recebes, os frutos tu nos brindas. Bendito fruto, fruta minha, deste jardim, Amor e Amor, divino junto, o desejado, neste vestido, nós convocamos. És por Deus, por quem nos serves, Com fraterna alegria, desejava-se o momento, ao teu Pai, por hospedias, que mistério grandioso, te entregas em comida, O sagrado sacrifício, Que nos dá a plena vida. Bendito fruto, Val da vida, Neste jardim, Amor e Amor, Divino fruto, Amor e Amor, Abor e Amor, Amor e Amor, Não mais sentir a fome, quem tem que se alimentar Não mais sofrerá a sede, quem tem que se desterrar Bendito fruto, pão da vida, deste jardim saboreamos Divido fruto, tão desejado, deste festim, nós confiamos O Senhor, não nos deixaste, solitário não andamos Eis que sempre és conosco, o teu rosto contemplamos Bem em vós, paz hernurada, nós em ti também vivamos Pra que todos tenham vida, o teu reino construamos Bendito fruto, pão da vida, deste jardim saboreamos Divido fruto, tão desejado, deste festim, nós confiamos Amém